Esta pode ser a história de uma terra, que um dia terá sido uma pequena vila de pescadores e que é banhada por um imenso rio, que quase se parece com o mar. Um rio que nasce em Espanha, mas que é o maior de Portugal e se chama Tejo. Dizem também que esta remota vila de gente humilde, virada para a capital do outrora grandioso império, tinha as mais belas praias das redondezas, com um imenso areal branco e imaculado e que era frequentemente visitada por reis, rainhas, gentes da corte e que daqui terão visto partinaus levando bravos marinheiros rumo à Índia, na tentativa de dar novos mundos ao mundo. Pode também ser a história de uma pequena vila que viu nascer os caminhos de ferro rumo ao sul, a indústria da cortiça e o grande complexo industrial da CUV, e que com isso cresceu e se tornou numa cidade. A história de pescadores, salineiros e gentes do campo, que um dia se tornaram operários. De portugueses, muitos portugueses oriundos de norte a sul e que aqui chegaram à procura de trabalho e prosperidade. Pode com certeza ser a história dos operários que se juntaram, lutaram e se tornaram revolucionários, contribuindo para escrever uma das mais bonitas páginas da história do nosso país. Mas será certamente a história de um grupo de amigos, camarros, filhos da terra que os viu nascer e que cedo partilharam a mesma paixão, o surf. A paixão pelo surf levou-os a arrumar à costa atlântica, percorrendo largos quilómetros, de caminha, a sagres, sempre em busca daquilo que o tejo jamais lhes poderia dar, a onda perfeita. Mas a perfeição nem sempre corresponde ao estereótipo de onda grande, tubular e poderosa, e a qual estamos habituados a ver nos filmes e nas revistas. Muitas vezes, ela aparecia em forma de sonho, em todos aqueles que olhavam para o rio e imaginavam o que seria se pudessem lá surfar. Aqueles, para quem o surfar uma onda é qualquer coisa de transcendente, uma experiência única, um momento que dura uma eternidade e que, quando partilhado com os amigos, se transforma em pura magia. E essa onda rolava perfeita, linda e singular, por detrás do pico do mexilhoeiro, nas águas tranquilas do tejo, que mais parece com o mar. E um dia, o sonho tornou-se realidade. Foi há cerca de 10 anos que nasceu esta onda. E foi nessa altura que o P1, Macu, Seruca e o bombeiro, decidiram experimentar o seu potencial. Este fenómeno raro e muito provavelmente único no mundo, só foi possível graças a uma feliz coincidência. Os lentes e pesados barcos do Barreiro foram substituídos por modernos e rápidos catamarãs. Ao terem maior velocidade e propulsão, estas maravilhas da tecnologia criaram as condições ideais para surfar no rio. Com a alteração dos fundos, emergiram bancos de areia que, em termos de perfeição, chegam por vezes a meter inveja aos melhores beach breaks do mundo. Batizaram-na de Gasoline, um trocadilho entre o cheiro a gás óleo deixado pelos barcos e as linhas perfeitas da onda quando está no seu máximo potencial. Rodeada de um ambiente urbano, não deixa de ser curiosa a onda partir como se fosse uma força da natureza. Aqueles que agora a vêm a quebrar perfeita e quase sempre sozinha, ficam maravilhados com este fenómeno artificial. Em certos dias, a onda chega a rolar ao longo de 150 metros e neste spot só está flat quando há greve da sua flusa. Mais tarde, juntaram-se ao grupo o Dinis, o Justin e o Tacão e facilmente se deixaram encantar pela beleza da onda. O pequeno almoço é rápido porque ela não espera por ninguém e ao mesmo tempo que muitos chegam em entropelo e em estresse, outros vestem-se a rigor e aguardam com serenidade. Está na hora. Apressam-se para chegar ao destino. A inquietação aumenta. O momento aproxima-se. É dado o sinal. O coração acelera e fica mais perto da boca. Aí vem ele. Atenção, senhores passageiros. A viagem mágica está prestes a começar. A viagem mágica Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que esta onda não tem comparação com outras ondas lá fora, nem com nada disso. Agora, o que é certo é que esta onda desperta uma emoção nas pessoas. Para quem livre mesmo o solo do surf, é uma coisa completa, é uma coisa que nos faz sentir o centro de alguma cena boa, de um bem maior. A cena é essa mesmo, é encontrar a essência. Porque nós podemos surfar uma onda de metro e meio, dois metros, numa praia, e a onda ser muito boa. Claro que tem a sua força, mas chegarmos aqui e estamos a surfar uma onda pequena, mas o conteúdo, tudo o que está à volta disto, ser tão válido como surfar uma onda de um metro e meio, dois metros, perfeita numa outra praia qualquer. Aqui temos ondas, vamos dois a curtir, o outro vai, damos quase high five a curtir a onda. O que é certo é que a onda tem mesmo qualidade, não é um meio metro, uma regue, como nós costumamos dizer. É mais que suficiente para atingir a fase inicial do surf, que é a diversão e o prazer de andar em cima de pé de uma prancha, a correr uma onda. E tanto que a onda tem qualidade, porque inicialmente pensávamos que só era surfável de longboard, e o que é certo é que a gente vem para aqui de shortboards, como contávamos pequenas, e surfamos tão bem como uma longboard. E só isso revela que a onda tem força, tem qualidade, e o facto da onda quebrar de uma forma uniforme e chegar a atingir 150 metros de comprimento, isso diz muito da qualidade da onda e da qualidade dos fundos. Eu acho que isto é sem dúvida o melhor período aqui no teste, porque o fundo tem vindo a acertar e a onda parece que cada vez está melhor. Isto também para nós acaba por ser engraçado, nós às vezes estamos ali dentro de água, não é? Isto, se o barco passar com mais velocidade, a onda cresce um bocadinho mais. E nós estamos ali todos com as prechas no ar, a puxar com os gás, a subiar para o motorista do barco, ou para o capitão. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Que é para ele passar com mais força, que é para a esteira ser maior, para a onda ser maior. Há aquele stress da hora de ponta, tudo de fatinho, e que a pasta debaixo do braço para irem para o trabalho. Pá, aí está o nosso grupo, feliz e contente, que é para a chinha debaixo do braço. A vibrar ao máximo. À espera que o gás dê uma gazada, que é para a gente acelerar. E desejando sempre que o barco vá o máximo possível cheio, porque quanto mais cheio for, melhor é a onda, não é? Portanto, quanto mais pessoas forem trabalhar, melhor, não é? O barco vai mais vazio. A troika está a querer dar cabo aqui da nossa brincadeira. Há menos barcos. É o gás óleo mais caro, é menos barcos. Eles têm que sair mais devagar para preparar gás óleo. E as pessoas que não têm trabalho, em vez de irem dentro do barco a fazer piso, ficam em casa. Exato. E as pessoas que não têm bom. Tchau! 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 A onda de gasoline não é uma onda igual às outras. Não tem a força de um oceano por trás dela. Não tem as paisagens de uma falésia imponente. Não tem a cor azul do mar nem os bonitos fundos de pedra. E nem tão pouco chega em séries de sete num poderoso el de oeste. Mas, em contrapartida, tem outras coisas, e que talvez as outras não tenham. Tem toda a cultura de uma terra, das suas gentes, que tenta-se reinventar nos tempos difíceis e conturbados em que vivemos. Tem as pessoas que acreditam e se dedicam de corpo e alma a tentar dela tirar o máximo partido. Tem amizade, alegria e boa disposição. Tem sentimento de partilha, coisa rara hoje em dia, e que se quer ver perdurar no futuro. Tem cheira maresia, tem gaivotas, tem amêjoa e berbigão. Tem o espírito aberto a todos aqueles que a queiram ver e experimentar, mas que venham por bem, que respeitem a dignificação da cidade, as pessoas da terra e a natureza. Tem hora marcada. Tem luas e marés. Tem saber estar no sítio certo. Tem vista para Lisboa, olhar atento do Cristo Rei, e à rábida como pano de fundo. Tem ser-se paciente, saber esperar e deixar-se ser surpreendido. E tem que é tudo isso que a torna tão especial. Muitos passam anos à procura do sentido da vida. Não existe. É fazermos aquilo que gostamos, porque as coisas simples são as mais importantes. E no fundo, gás online é isso mesmo. Uma boa onda da vida. Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Eu sou aquele que a vida ensinou que nada soa mais. Nem menos que pseudo-humanos com atitudes irracionais. Mesmo que tudo ocorra mal, a atitude se mantém justa. Perdi guerra, ganho a paz, nem sabes o que isso custa. Chega tempo com a ti, viva a tua family. Gasta tempo com o teu amigo, ele necessita de ti. Se eu ainda aqui estou vivo, se for do resto a venci. Se a mensagem te toca a ti, é a planta que colhi. Não sabes o dia de amanhã, não te arrependas vivamente. Todos os dias vê o sol, não só quando clima está quente. Agarra a vida com um sorriso, vive intensamente. Sem mais homem, menos máquina, óbvio anteficiente. Sendo aquilo que é nosso, tá pelaqueles que não podem. Está atento à manipulação, vê como te fodem. Reconhece o inimigo, niga, stand up, fire right. Tu tens que get up, stand up, don't give up the fire. A vida também é bela. Se estás gantuga, imaginem a África. Desde a terra até à lua, com ócio e sensibilidade. E todos vivemos em paz, pois injustiça já não dá. Elevemos a consciência, tempo de mudança já. Que fazes tu ocupar tempo falando na vida de alguém? Com esse tempo faz com que a tua vida mude também. Se a sociedade não estende a mão e educa, não adianta. People fica o dia todo na rua a fumar planta. Sem trabalho não há pacos, sem paca dá barraca. People assalta a taca e uns saem deitados de maca. Ser paciente vive com alma e com calma atua. Não vale a pena violência sem motivo na rua. Igualdade, educação, justiça, paz, freedom. Pois dizem que não há razão para que este povo reclame. Se eles vivessem onde tu vives ficavam sem sanidade. Babylon não sabe o que se passa na nossa realidade. Cuidemos dos putos para que eles tenham uma vida sã. Tu és um exemplo, educa hoje, não deixes tudo para amanhã. Tu é feliz, não fiques jealous, é fake quando te afeta. Tomem este hipafreguém que te intercepta, selecta. A vida também é bela, se estás gantuga, imaginem a África. Desde a terra até a lua com ósseos insimiliar. Todos vivemos em paz, pois injustiça já não dá. Elevemos a consciência, tempo de mudança já. Basta, basta de guerra, de fome, injustiça, opressão. Venha mais pão.